Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Ela é diferente de todas que eu já vi Parei na dela, fiquei nela, tô aí Ela sabe seduzir, ela sabe provocar Igual ela senta, eu quero ver outra sentar Igual ela senta, eu quero ver outra sentar MC Toque tá cantando, vai, vai, com o bumbum no calcanhar Vai, vai, com o bumbum no calcanhar Vai, vai, com o bumbum no calcanhar Ela é diferente de todas que eu já vi Parei na dela, fiquei nela, tô aí Ela sabe seduzir, ela sabe provocar Igual ela senta, eu quero ver outra sentar Igual ela senta, eu quero ver outra sentar É MC Toque tá cantando, vai, vai, com o bumbum no calcanhar Vai, vai, com o bumbum no calcanhar Vai, vai, com o bumbum no calcanhar A CIDADE NO BRASIL